Estevam agora fala de um produtor de cebola que estava mantendo trabalhadores em condições análogas à escravidão. E ele foi condenado. Esse caso é de Tuporanga, né, o Estevam Limana. Uma ótima noite de sexta-feira, a informação ao vivo é contigo. É, de Tuporanga, cinza noto. Uma boa noite pra você, uma boa noite pra quem nos acompanha ao vivo aqui no Cidade Alerta Santa Catarina. Então, este produtor de cebola foi condenado por um ato que foi praticado lá em agosto de 2020. Passados quase dois anos, este homem, que mantinha 30 trabalhadores em condições análogas à escravidão em Tuporanga, vai ter que pagar indenização a todos. Vou te explicar o que acontecia lá então. Ele recrutava algumas pessoas para trabalharem na colheita da cebola em Tuporanga, pessoas que vieram lá do Nordeste, de estados como Maranhão e também do Ceará. As pessoas vinham pra cá e acabavam ficando em locais inóspitos e ficavam em locais que não tinham condições mínimas de trabalho. Eles também não possuíam os direitos trabalhistas e não ganhavam o salário adequado para a jornada de trabalho no campo. Esse caso só teve uma maior exposição quando um dos trabalhadores acabou contraindo o Covid-19 e precisou realizar um isolamento social. Lá no início da pandemia, naqueles meses em que o coronavírus estava mais intenso na população. A partir disso, a vigilância sanitária e até a assistência social foram até o local onde este homem morava e encontraram outras pessoas juntas. Eles estavam no mesmo local onde não era possível realizar o isolamento social e nem mesmo manter condições básicas de higiene e de saúde. Desde então, este caso está na Justiça. Depois de uma ação civil pública, o homem, este produtor, vai ter que pagar a indenização aos funcionários. Eles vinham pra cá com a falsa promessa de trabalhar na plantação de cebola, ganharam dinheiro por todo esse tempo que trabalhariam por aqui. Agora, o homem, além de pagar a indenização e a multa, vai ter que arcar com todas as dívidas trabalhistas, teve os bens bloqueados e também está proibido de recrutar qualquer trabalhador que venha de outros estados do Brasil para trabalhar na...